O que é que vai? Pete nele, carioca. Pete nele, carioca. Você tá dando uma cara mesmo, cara. É chitado. Você é matado sozinho, carioca? Vai skin aí. Não dá não, mano. Ué? Tem que fazer download então, mano. Vai passar aqui? Carioca, chitado. Ó, viado, nasceu todo mundo. Não, nem fiz tudo direito. O cara já fez 12 kills, viado. Eu fiz uma, viado. Também fiz só uma. Não, sai daí, viado. Pô, viado. Ah lá, o cara já fez 15 kills. Tá chitadão, mano. Por que eu gostaria esse caso, mano? Tá chitadão, Zé. Eu sei que é bom.